Neste dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional das Florestas. Nós estamos aqui na Avenida JK, aqui em Piuí, juntamente com a Polícia Militar do Meio Ambiente, que está fazendo aqui ações de conscientização a toda a população. Cabo Marcelino, nos fale quais são essas ações que vocês estão fazendo neste Dia Internacional das Florestas. Estamos realizando aqui uma Blitz educativa ambiental para poder conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente. Hoje é o dia 21 de março, é Internacional da Floresta, e amanhã vai ser o Dia Internacional da Água. Nossos recursos ídolos que são muito importantes também, está sendo cuidado aí. E a gente está fazendo algumas ações educativas na cidade de Capitólio, na cidade de Piuí e do Oresópis, fazendo com que as pessoas tenham a oportunidade de estar plantando uma muda de árvore. Hoje a gente aqui está doando algumas mudas de reflorestamento e também algumas informações editadas na nossa revistinha do meio ambiente para a pessoa poder conseguir mais informações como preservar mais o meio ambiente. Então toda a equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente está trabalhando então nessas ações de conscientização, tanto da importância das florestas, quanto também da água. Exatamente, a gente está fazendo, além do trabalho ostensivo, a gente está fiscalizando também e tirando algumas oportunidades do nosso turno de trabalho para estar fazendo esse trabalho de conscientização. Sim, vocês vão também às escolas? Vamos sim, a gente tem feito alguns trabalhos voltados às crianças, tem um projeto, um programa nosso também voltado para essas crianças, e a gente faz isso aí desde pequenininho, a pessoa conseguir chegar ao modo adulto aí, conseguindo fazer a natureza aí estar sendo preservada.